Olá, segundo ano, como estão meus amores? E aí, levanta a mão aí para prover quem está preparado, quem está esperando aí mais um momento de muito aprendizado. Então vamos lá, nossa aula de linguagens e o nosso tema, revisão das regularidades. Então hoje, segundo ano, nós vamos fazer aí uma revisão, tá? Do que nós já aprendemos aí, sobre regularidades ortográficas, tá? Como é que eu escrevo para as palavras, relembrar algumas coisas que nós já vimos também sobre sílabas, tá? As letrinhas que nós vamos utilizar ali, pronto, estou com dúvida ainda. Tem uma palavra aí que tem som de U no final, mas eu não sei se eu coloco O ou U. Então hoje nós vamos fazer uma revisão aí para tirar as dúvidas do segundo ano. Então vamos lá? Vamos começar? Então nós já vimos o segundo ano, é desde o início do ano letivo, né? Lá no mês de agosto, que a Pró falou com vocês que no nosso alfabeto nós temos aí letrinhas que mudam o som e temos letrinhas que não mudam o som, tá bom? Então, ó, a Pró trouxe aqui algumas letrinhas para a gente ver. Então, por exemplo, ó, vamos começar pela vogal A, olha ela aqui, ó, a Pró passando a seta. A vogal A, por exemplo, é uma letra que o seu som não muda, tá? Independente da posição dela na sílaba, na palavra, o som do A nunca vai mudar, tá bom? Já o som, ó, da vogal E, ele pode mudar, porque, por exemplo, nós já vimos que em algumas palavras, essa vogal E, ela pode ter o som do I. Então, por exemplo, a palavra cidade, ela é escrita com E lá no final, mas ela tem o som do I. E vocês lembram por quê? Quem lembra? Levanta a mão aí para prover, porque nesse caso o E tem o som de I. Muito bem, porque, ó, essa sílaba é uma sílaba fraca, não é uma sílaba forte, certo? Então, nós utilizamos o E. Se fosse a sílaba forte, nós utilizaríamos o I, tá bom? Então, falando no I, olha lá, o nosso amigo ali, ó, a letra I. Então, o I também é uma letra que não vai mudar. E é uma letra, né, que tem um som forte, nós já vimos, tá? Já a letra O, a nossa vogal O é uma vogal que pode mudar o som, tá? Ela pode ter ali o som da letra U em algumas palavras, tá? E isso acontece porque aquela sílaba é uma sílaba fraca. Então, por exemplo, aí a palavra é castelo, tá? Castelo, escrevemos com O, mas ela tem o som de U, tá? E não colocamos o U porque é uma sílaba fraca. Olha, ó, outra letra que não muda o som é a letra B. Nós já vimos que o B é uma das letrinhas que o som não vai mudar, lembram disso? O P também não vai mudar, tá? O T também não muda. O D de dado também é outra letrinha que não muda o som. O F de faca também não muda. O V de vaca também não. E também temos ali, ó, a nossa vogal U, que é uma vogal também forte que não muda o som, tá? O som de U vai ser sempre U mesmo, tá bom, segundo ano? Então, vamos relembrar aqui, ó, das vogais PRO, quem é que não vai mudar o som? O A, o I e o U. O E e o O podem sim mudar o som, certo? E as consoantes que a PRO trouxe aqui não vão mudar o som, que é o B, o F, O, o V, o T, o D e o P, tá certo? Agora, olha lá, a PRO trouxe pra vocês um pedaço de uma música, tá? Ela é bastante conhecida entre as crianças. Geralmente, ela, essa música vem aí, né? Nos livros de língua portuguesa, tá bom? E aí a PRO vai ler um pedacinho, tá? Da música Aquarela de Toquinho, tá? Pra nós fazermos aí algumas atividades bem legais pra gente ir lembrando, tá? Dos conteúdos que nós já trabalhamos, tá certo? Então, vamos lá? Lembrando sempre, tá? Que quem quiser aí ouvir a música toda, tá? Ouvir mesmo também na voz do cantor, assistir o videoclipe da música, tá lá disponível no YouTube. Então, quem quiser e quem tiver acesso à internet pode estar ouvindo lá, tá certo? E assistir o vídeo, tá? Então, olha lá o pedaço que a PRO trouxe pra gente trabalhar. Olha, numa folha qualquer, eu desenho um solo amarelo. E com cinco ou seis retas, é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com dois riscos, tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. E aí a PRO trouxe, né, algumas imagens aí representando o que ele fala da música. Então, ele fala, né, do sol amarelo, ó, o castelo, o guarda-chuva, né? Que ele, com dois riscos, ele fez um guarda-chuva, né? O H e volta, tá bom? Então, olha lá, é a luva, né? Que ele fala que passa o lápis em torno da mão e formou a luva, certo? Então, vamos dar continuidade. Ó, vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grenar. Tudo em volta, colorindo, com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, serendo o hino. E se a gente quiser, ele vai pousar. E aí, né, essa música continua. Ele vai falando de mais coisas aí que acontecem nessa música. Tudo na imaginação aí dele, né? Então, ele pegou ali uma folha, começou a desenhar. A primeira coisa que ele desenhou ali foi um sol amarelo. E a partir daí, a imaginação tomou conta. Ele começou a desenhar várias coisas e ele vai criando uma história em cima desses desenhos que ele faz. É uma música bem interessante, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho agora sobre esse texto, tá? Então, segundo o ano, a Pró falou lá no início, né? Que nós iríamos, que a Pró iria ler para vocês um pedacinho desse texto. Que era o quê mesmo? Uma fábula, um conto, uma música ou uma parlenda? Quem lembra? Quem lembra? Ah, muito bem. Isso mesmo, a Pró falou que era uma música. Inclusive, a Pró falou o nome da música, não é? Aquarela. E quem foi que escreveu? Quem lembra? Toquinho, olha lá. Então, o nome da música, ó. Aquarela, tá? E a pessoa que escreveu e que canta, olha lá. Toquinho, muito bem. Agora, nós vamos encontrar no texto algumas palavras, ó, que começam com essas consoantes, tá? Então, por exemplo, palavras que começam com a letra F. Folha, lembra que ele fala, né? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E outra, ó, fácil. E com cinco ou seis retas, é fácil fazer um castelo. Observem que a letra F, lembrando, a letra F é uma letra que não vai o quê? Mesmo no segundo ano, mudar o som, certo? Olha lá, outra consoante que não muda o som é a letra B. Então, vamos procurar agora palavrinhas com B lá no texto, ó. Barco, ele fala, né, do barco à vela, certo? E beijo, ele fala que tudo acontece ali, né, através de um beijo azul. Muito bem, segundo ano. Olha, o segundo ano tá afiado, né? Vamos ver agora outra consoante que não muda o som. Palavras com outra consoante que não muda o som. Agora, com a consoante P, P de pato, ó, nós temos ali a palavra Pequim. Ó, pra o que é Pequim? Pequim é a capital da China, certo? É uma cidade chinesa que é a capital da China, tá bom? E pousar, ele fala do avião, né, grenar, que se a gente quiser, ele vai pousar. Então, olha lá a palavra pousar. Pousar é a mesma coisa que ele descer, ele tá voando e ele vai descer ali para a terra, certo? Segundo ano. Ó, quem separou sua garrafinha de água aí pra se hidratar? Ó, lembrando, viu, é importante deixar a garrafinha aí do lado, a gente precisa se hidratar. A gente já viu, né, a importância aí da água pra gente, tá bom? Que a gente precisa de água. E o mais legal é que deixando também a garrafinha, você não precisa aí, né, tá levantando, se dispersar, se distrair, perder aqui o que a Pró tá falando. Então, ó, antes da aula começar, deixa sempre uma garrafinha com água aí perto de você. Faz assim como a Pró, tá bom? Vou até beber aqui um pouquinho. Então, vamos dar continuidade. Agora, nós já vamos procurar, olha lá, segundo ano, palavrinhas que começam com C. Ô, Pró, e por que o C apareceu ali duas vezes, Pró? Não tá errado, não? A senhora se atrapalhou, Pró? Não, a Pró não se atrapalhou, não. Nós já vimos, segundo ano, que a letra C, ela pode ter o som, né, do K e ela também pode ter o som ali do Si, tá bom? É por isso que a Pró colocou ali o C duas vezes, tá? Mas a gente vai explorar ali um de cada vez, tá bom? E a gente também vai encontrar palavrinhas com O. O Pró, eu não entendi, porque tem esse U ali de junto, porque esse O aqui, essas palavrinhas, são palavrinhas que terminam ali com a letra O, tá? Mas quando nós pronunciamos, ela vai ter o som de U, tá bom? E aí a gente vai relembrando essas regrinhas devagarinho, tá bom? Segundo ano, então vamos lá. Bom, palavrinhas, Pró, lá no texto, né, que tem ali a letra C com som de K. Então, quais são, Pró? Ó, castelo, olha lá. Colorindo, curva. Então, observem que, relembrando a nossa regra que nós já vimos, né, em aulas anteriores, a letra C, ela vai ter, né, o som de K quando vier acompanhada aí das vogais A, O, U ou da partícula ã. Então, lembram disso que a Pró falou também da partícula ã, então quando a letra C estiver acompanhada, né, dessas vogais ou dessa partícula, ela sempre vai ter o som de K, tá certo? Bom, Pró, e quando é que ela vai ter, a letra C vai ter o som do Si? Vamos ver primeiro as palavrinhas, olha lá. Cinco, olha lá a palavra cinco, né, que ele fala cinco ou seis retas, né, pedacinho, olha lá, ó, cinho, aqui, ó, e céu. Observem que em nenhuma dessas palavras a letra C tem o som do K, muito pelo contrário, quando nós pronunciamos, conseguimos perceber que ela tem o som do Si, e por que é que isso acontece, Pró? Observem quem são as vogais que estão juntos com a letra C, segundo ano, ó, na palavra aqui, ó, cinco, nós temos, ó, a vogal I, observem, e a palavra cinco, ela é muito interessante, vamos analisar juntinhos, ó, Cinco, a letra C aparece duas vezes, tá? Ela aparece aqui nessa sílaba, no iniciozinho da palavra, e aqui na segunda sílaba, lá no final da palavra. Na primeira sílaba, ela tem o som de Si, ó, Sim, Sim. Ela não tem o som de Si, porque ela tá acompanhada, olha lá, da vogal I. Já lá no final da palavra, ela tem o som do K, ó, Kó, Kó, então ela tem o som do K. E nós já vimos que ela tá aqui com o som de K, porque ela tem uma vogal O. Nós já vimos, né, que toda vez que o C tiver acompanhado aí do A, do O e do U, ela vai ter som de K, tá? E aqui ela tem som de Si, porque ela tá acompanhada do I, tá bom? A mesma coisa na palavra, ó, pedacinho, tá? E na palavra C, ó, também, ela tá acompanhada da vogal E, então por isso que ela tem o som de Si, tá certo? Segundo ano, então, toda vez que a letra C tiver acompanhada, ó, do A, do O, do U ou do Ão, som de K. Tá acompanhada do I ou do É, som de Si, tá bom? Agora, Pró, e as palavrinhas ali que tem o O, né, são escritas com O, mas tem som de U. Olha lá, amarelo, a gente poderia até falar aqui também de castelo, né? Amarelo, desenho, riscos. Então, são palavrinhas que quando nós pronunciamos, olha lá, amarelo, nós percebemos aí o som da letra U, mas na escrita, Pró, não tem letra U. Por que é que isso tá acontecendo no segundo ano? Lembro que a Pró falou pra vocês, né, que as palavras, elas têm ali uma sílaba que é mais forte e tem as sílabas mais fracas. Lembram disso? Então, como essa sílaba que tem o som do U, ela não é uma sílaba forte, ela é uma sílaba fraca, nós não vamos colocar a letra U, vamos colocar a letra O, tá bom? Então, se fosse uma sílaba forte, colocaríamos a letra U. Então, ó, Pró, e como é que eu vou descobrir se essa sílaba é forte ou se ela é fraca? Pró, inclusive, já ensinou, né, a você pronunciar as palavras, a gente chama, né, de chamar a sílaba. Ou seja, você vai pronunciar as palavras e perceber qual é a sílaba que demora mais tempo aí na sua boca, tá? A sílaba que demora mais tempo é a sílaba mais forte. Se essa sílaba forte não for a que tem o som aí do U, a gente usa a letra O. Então, por exemplo, aqui, ó, amarelo, amarelo. Observem que a sílaba que demorou mais tempo na minha boca foi a sílaba RÉ. Não foi a sílaba LÚ, né, como a gente pronuncia amarelo. Não foi essa sílaba LÚ. Por isso que eu não coloquei o U, eu coloco a vogal O. Se essa sílaba fosse forte, tá, aí sim eu colocaria uma letra U. Tá bom, segundo ano? Mas vamos seguindo, tá? Olha lá, encontrei no texto palavras com Q, U, onde o U não é pronunciado ou não é ouvido. Então, nós já vimos também, segundo ano, algumas regularidades e irregularidades sobre a letra Q, né, junto ali com a vogal U, tá? E aí nós vimos que em algumas situações escrevemos palavras, né, com Q, U e aí vem uma outra vogal. E aí em algumas situações, quando pronunciamos ouvimos o U, em outras não vamos ouvir o U. Quem lembra aí? Então, ó, a gente vai retirar do texto palavras, tá, que nós escrevemos com Q, U, mas a letra U, ó, não é ouvida. Então, ó, toquinho, que é o nome lá do nosso cantor, tá, toquinho, qualquer. Então, observem, quando pronunciamos, ó, na escrita, olha lá a letra U, olha lá a vogal U, ela tá aqui na palavra. Mas quando pronunciamos, nós pronunciamos esse U? Não pronunciamos. Por que que isso acontece pro? Porque toda vez que esse Q, U, vier acompanhado, né, das vogais I e E, nós não ouvimos a letra U, nós não pronunciamos a letra U. Diferente, por exemplo, da vogal A, tá? Na vogal A, nós pronunciamos a letra U. A Pro até deu um exemplo da palavra quadro. Lembram disso? Quadro. Olha lá o som do U, ó, quadro. Ouvimos o som do U. Mas aqui, ó, toquinho. É como se esse U não estivesse aqui, certo? Então, toda vez que o Q, U, vier acompanhado do E ou do I, nós não pronunciamos o U, certo? Olha lá mais um exemplo que a Pro trouxe, ó, pequim. Pequim. Pequim também, nós não ouvimos ali o som do U. Percebam a vogal E, ó, junto com essa sílaba, tá? Quiser também, olha lá. Quiser é um outro exemplo, tá bom? Nós não ouvimos o som da vogal U. E observem aí a letra I juntinho nessa sílaba, tá bom? Bom, em qual destas palavras podemos perceber o som da letra U? Agora a Pro trouxe algumas palavrinhas aí do texto. A gente vai pronunciar aí juntinho. Eu quero, ó, o segundo ano aí, pronunciando junto comigo, tá bom? Pronuncia junto com a Pro. Pra gente perceber aí, porque tem uma palavrinha aí que nós, quando pronunciamos, conseguimos ouvir o som do U. Então vamos tentar descobrir aí junto com a Pro. Olha lá, essa primeira palavrinha aqui, ó, é toquinho. Vamos pronunciar junto com a Pro? Toquinho. Toquinho. Ouvimos o som do U, segundo ano? Não. Agora vamos para essa aqui do lado, ó. Pequim. Pronuncia com a Pro? Pequim. Ouvimos o som do U? Não. Não. Ó, a de baixo, ó, junto com a Pro. Quiser. Quiser. Ouvimos o som do U? Não ouvimos. Agora essa palavrinha aqui, ó, pronuncia junto com a Pro. Qualquer. Qualquer. Será que ouvimos o som do U, segundo ano? Ó, qualquer. Ouvimos o som do U, ó, quando falamos, ó, qual. 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 Então, ó, ouvimos o som do U. Ó, Pro, por que que isso aconteceu, né? Só nessa palavra, Pro. Quatro palavras, só essa que a gente ouviu o som do U. Bom, isso aconteceu, segundo ano, porque, ó, o Q. U está acompanhado, ó, da vogal A, tá? E a Pro já falou isso, né? Toda vez que o Q estiver acompanhado aí do A, nós vamos ouvir o som do U. Como as outras palavras, ó, pouquinho, pequim, quiser, estão acompanhadas do I, também poderia ser do E aqui. Aí nós não ouvimos, tá? O som do U. Aqui, como está acompanhado do A, nós ouvimos, tá? O som do U. Então, olha lá. A Pro até pintou ali de vermelhinho para identificar, certo? Encontre seis palavras com som de U fraco. E lembre da regrinha, que U fraco, a gente coloca a letra O, ou seja, a gente pronunciou, percebeu que tem o som do U. O que é que a gente vai fazer, Pro? Procurar ver se essa sílaba que tem o som do U, ela é uma sílaba, né, que é mais forte na palavra ou se ela é mais fraca. O Pro, ela não é forte, não, ela é fraca. Então, eu não escrevo com U, eu escrevo com O. Então, ó, toquinho. Observem, toquinho. A sílaba que demora mais tempo na minha boca, mais forte, ó, toquinho. É a sílaba O que, não é? Toquinho. Então, é uma sílaba fraca aqui, assim, I, U, né? I, U, toquinho. Coloquei o O, tá? Outra palavra, ó, desenho. Desenho. Desenho, a sílaba mais forte é Z, né? Z, Z. Essa é a sílaba mais forte. Como essa sílaba Nho, ou Nho, ela é mais fraca, eu coloquei aí o O, tá bom? Outra. Amarelo. Amarelo. Com a sílaba mais forte, Pro? Amarelo. Amarelo. A sílaba mais forte é o RÉ. Certo? Como essa sílaba aqui, a gente ouve o som do U, é uma sílaba mais fraca, o que é que eu faço? Coloquei a letra O, tá bom? Outra Pró. Castelo. Olha lá. Castelo. Com a sílaba mais forte, segundo o ano dessa palavra, ó, qual é a sílaba que demora mais na boca da Pró? Castelo. Castelo. A sílaba mais forte é a sílaba TÉ, tá bom? Como essa sílaba que tem o som do U. Não é uma sílaba forte, eu coloquei a letra O, tá bom? Pinguinho. Pinguinho. Olha lá. Pinguinho. Observem que na palavra pinguinho, a sílaba mais forte é o GUI, né? GUI. GUI. Então, o IUMU, que é uma sílaba fraca, a Pró colocou ali a vogal O. E a última palavra aí é voando. Ó, vamos pronunciar. Voando. Voando. Então, a palavra voando, a sílaba mais forte é o AN, né? A que demorou mais na minha boca, ó, voando. Então, como essa sílaba que tem o som do U é fraca, eu não coloco o U, coloco o O, tá bom? Encontre uma palavra com som de I forte, tá? Então, lembrem, a gente tem uma palavra que tem aí o som do I. E aí a gente ficou com dúvida, a Pró fica com dúvida. E agora, escrevo com I ou com E? Porque eu sei que em alguns casos a letra E também tem som de I. Então, vamos identificar a sílaba mais forte, tá? Se a sílaba mais forte for realmente essa que tem o som do I, colocamos a letra I. Então, ó, a Pró encontrou no texto a palavrinha Havaí. Olha lá, Havaí. Observem que quando eu pronuncio Havaí, a sílaba mais forte é justamente essa aí que tem o I, ó, Havaí. Demorou mais na minha boca, olha, Havaí. Havaí. Então, por isso, ao invés do E, a gente coloca a vogal I, tá bom, segundo ano? Bom, agora, olha lá, a gente vai ver, né? Vai relembrar um pouquinho algumas coisas que a Pró falou sobre separação de sílaba. Então, a Pró retirou algumas palavrinhas do texto, tá bom? E aí, nós vamos separar as sílabas e relembrar algumas coisas que a Pró falou sobre sílaba. Então, palavra aí, ó, fácil. Como eu separo o Pró? Olha lá, a Pró já separou, tá? A primeira coisa que o segundo ano precisa lembrar. Existe sílaba segundo ano sem uma vogal? Não. Então, para formar aí qualquer sílaba, eu preciso ter pelo menos aí uma vogal, tá certo? A vogal pode vir sozinha na sílaba? Pode. Ela pode vir sozinha na sílaba, mas a consoante pode vir sozinha na sílaba? Será que eu consigo formar o som de uma sílaba sem vogal no segundo ano? Não. Não conseguimos, tá? Então, nós temos aí a palavra fácil. Observe que nas duas sílabas temos aí a presença das vogais, tá bom? Outra, ó, castelo. Vamos separar? A Pró já separou aqui, ó. Castelo. Pró, na palavra castelo, que tem três sílabas, eu tenho aqui três letras, ó. Exatamente, ó. A gente pode encontrar a sílaba assim, que é uma consoante, uma vogal, mas outra consoante. Lembram que a Pró já falou aqui sobre esse tipo de sílaba, tá? Então, consoante, vogal e consoante, tá? A única coisa que não pode acontecer aqui em segundo ano, quando falamos de sílaba, é o que mesmo? Quem lembra? É a sílaba não ter vogal, tá? Vamos ver outra. Amarelo, ó. A Pró já separou, olha lá. A Pró falou até aqui, ó. A vogal que vem sozinha. Então, pode ter, Pró. Pode acontecer aí da vogal vir sozinha em uma sílaba? Pode, tá? E consoante, Pró, pode vir sozinha na sílaba? Não pode, tá bom? Toda sílaba tem uma vogal, pelo menos uma vogal, tá bom? Olha lá, outra palavra, ó, qualquer, tá? Então, observem, separamos a sílaba da palavra qualquer também. Observem, né, também, que essas já são sílabas maiores, né? A Pró já trouxe para o segundo ano perceber que, quando falamos de sílaba, a quantidade de letras na sílaba, inclusive, pode variar. Porque, por exemplo, ó, a Pró trouxe aqui, a Fácil. É muito comum a gente trabalhar com palavrinhas pequenas onde apareçam sílabas assim, ó, só com duas letrinhas. Agora vocês também já viram, né, palavrinhas que têm sílabas aí com três letrinhas. Mas existem palavras que podem ter aí, ó, palavras maiores, que podem ter aí várias letras. Um exemplo aqui é qualquer, tá? É uma palavra com duas sílabas e cada sílaba, ó, tem quatro letras, tá bom? Então, agora, ó, vamos rever nossas regrinhas. Então, olha lá. Quando as palavras terminam com o som de fraco, são escritas com E, tá? Por exemplo, a palavra cidade. Cidade, cidade, ó, sílaba mais forte é o dá. Não é a sílaba que tem som de I, coloquei o E, tá bom? Quando as palavras terminam com o U fraco, são escritas com O, tá bom? Castelo. Castelo, pró, tem som de U. O que é que eu faço? Sílaba mais forte, qual é? Ó, castelo. É o Té, não é a que tem o som do U. Não coloco o U, coloco o O, tá bom? Quando o C está abraçado, ó, com as vogais A, O, U, ou com a partícula ÃO, ele vai ter o som de Cá. Então, ó, castelo, correr, curva, certo? São exemplos, tá bom? Quando o C estiver ali junto com as vogais, ó, E, O, I vai ter o som de Si, tá bom? Por exemplo, cinto, tá? Céu, são exemplos aí, tá? Quando as palavras são escritas com Q, U, E ou Q, I, o som do I não é ouvido, tá certo? Então, coloquei Q, U, se eu colocar o E ou o I, eu não ouço o som da letra U, tá? Agora, olha lá a regra 5, quando o Q, U tiver juntinho ali das vogais A, O, ou a partícula ÃO, ela vai ter o som de Cá e aí ouvimos sim a letra U. Então, o exemplo é a palavra aí, ó, quadro. Na aula passada, né, quando falamos sobre esse assunto, a Prodeu um exemplo também da palavra, né, Quati, que é um animal. Quati, então tá junto ali, Q, U, A, ouvimos o som do U, tá bom? E para a próxima aula, segundo ano de linguagens, a Pro quer que o segundo ano prepare o material, que nós vamos fazer uma arte bem legal, que eu tenho certeza que o segundo ano vai amar produzir junto comigo, tá? E aí a Pro vai precisar desse material, que é papelão, tá? Tinta guache e pincel. Se não tiver tinta guache, você pode pegar papel colorido, ou até mesmo aí um giz de cera, tá bom? Alguma coisa aqui para ficar colorido, tá certo? Cola quente ou de silicone. Lembrando que se for cola quente, tem que pedir aí a ajuda de um adulto para não se queimar ou para não tomar choque, tá? Já que a pistola de cola quente a gente precisa utilizar ali na eletricidade, tá bom? E ou pode ser a cola de silicone líquida, que aí já não oferece esse risco de queimadura para a criança, tá bom? Segundo ano, preparar esse material aí para a gente fazer arte junto, tá? Segundo ano, um beijo para vocês. Espero na próxima aula. Lembrando sempre, tá? Se ficou dúvida ainda, anotar, perguntar a Pro e trocar ideias com os colegas, tá bom? Beijo, segundo ano. Tchau, tchau.